A maioria aí já deve ter ouvido falar que aqui no frio a gente tá com uma frente fria terrível E hoje eu vim aqui pra dar dicas de como encarar o frio Primeiro coloque o máximo de roupas que conseguir Compre um climatizador e leve ele junto pra todo lado Tome bastante café Ai! Hum, mas até que esquenta Óbvio que você vai registrar toda a sua jornada no Snapchat Roupas não são o suficiente Abuse de todos os acessórios que puder E assim você tá preparado pra encarar o frio Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu nunca tinha feito um vídeo desse tipo, né? Esse formato e tal Eu tentei fazer uma coisa irônica, mas eu tava pensando que Na real tudo que eu falei é bem real Não é ironia não Talvez a parte do Snapchat que a ironia seja comigo mesmo Porque eu fico colocando só snaps do frio Mas o resto é bem real Acho que todo mundo já percebeu que eu amo frio E acho que eu sou mais calorenta Que as outras pessoas não passam tanto frio assim Mas é engraçado ver como o pessoal tá se quebrando aí pra dar conta desse frio, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, as madrugadas estão sempre dando abaixo de zero E a gente tem que se virar, né? Como pode? Não sei se eu sirvo pra fazer esse tipo de vídeo Até porque eu não sou engraçada Mas eu já falei que esse canal é pra eu fazer o que der na telha Então, deu vontade e eu fiz esse vídeo Tá bom? Se você gostou, deixa o like ali embaixo Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo E a gente se vê logo mais Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho